Bom dia. Bom dia. Nós nos conhecemos? É, eu acho que a gente já se viu algumas vezes aqui na escola. Qual o seu nome? Você tá careca de saber que eu sou o doutor Tadeu, presidente da cooperativa. Ué, então o que você perguntou? Queria ser um irmão gêmeo seu, um sósio, um CMs? Engraçadinha você, né? Sou. Sou puro bom humor. Engraçadinha você, né?